Ai, eu tô muito divertida. Ai, querida, meu telefone tá tocando lá no bar, eu tô ouvindo. Ah, tu deixou lá? Deixei lá. Ai, viado, corre lá pra pegar o cheiro. Calma, mãe, eu tô ouvindo. Corre, tá com um cú magro, Maico. Obrigado, Frávio. Caramba, foi rapidinho, o Frávio tá te ouvindo. Será que o Frávio tá querendo? Ainda bem que tem um toque alto, eu ouço. Ai, gente, me dá onde atende que eu tô nervosa. Quem é, quem é? Alelu. Quem é, quem é? É Maico Morrone Jackson, chubacas coifé. Boa tarde. Sim. É um pouco de chiqueza. Alelu, como é que é? Sim, Ângela? Ângela. Calma aí, peraí. Não é a Ângela a primeira dama do Morro do Traíra? Sim, você vai casar? Ai, gostaria de ser atendida nos chubacas coifé. Ouviu boas referências. Tá, querida, seguinte, eu não sei se vai dar. Eu vou ver na minha agenda. Se tiver um horário, eu retorno, tá bom? Um beijo, tchau. E aí? Ah, não. O que que houve? Meu Deus, mãe. Olha aqui. Que situação? Tu não vai negar esse trabalho, não, Maico. Pelo amor de Deus. Maico, as coisas estão difíceis pra cacete. Até pra tu fazer pedinte, nós estamos exigindo. Primeiro lugar completo, fiz fazep e curso de língua estranheira. Não, estrangeira. Não, é estranheira mesmo, porque eu não consigo dinheiro, eu vejo cada língua. E aí é só estranho. Eu não posso aceitar esse trabalho, vai que o Pará descobre. Essa mulher vai casar com um pacotinho, mãe. Ele é o dono do Morro Rival. Não posso. Maico, mas pensa bem, ele não precisa descobrir isso, cara. A gente ainda pode lucrar, a gente pode lucrar. Não, a gente não... A gente o quê? A gente? Como assim? A casa de quem? Ó. Essa casa aqui, da qual é estruturado o teu chubacos coifé, ela é de quem essa casa? Tá bom. Tá bom, querida. Porque a senhora é muito interesseira, só não cobrou o aluguel da gente da sua barriga porque a gente não podia pagar, né? Exatamente, o que eu acho uma putaria, que são nove meses na experiência. Essa tuas putinha, tuas criantes, elas soltam o cabelo porque não passam tomate, não fortalecem a raiz. Aí tá cheio de cabelo solto. Aí eu... A sorte disso foi porque eu juntei um bocado e aí eu fiz uma lace. Ah, não. Lace, tipo da Bruna da Ludmilla. Tá. Nossa, se eu ficar nua, eu tô com uma lace linda aqui, ó. Tá toda pra esse lado, que eu gosto de fechar o cabelo pro lado. Me convenceu. Vamos dar um áudio. Aleluia, Angela. Aqui é o Michael Marrone Jackson. Sim, conseguiu um horário milagrosamente na minha agenda. Pode vir passar seu dia de princesa com a gente, gata. Beijos. Bota pra tocar rápido. Bota em velocidade rápida. Não, eu mandei pra ele. Não. Ai, obrigada, Laércio. Obrigada, viu? Aê, dona Graça, hein? Tô sabendo que o estrogonofe vai... Tô sabendo que o seu estrogonofe é hoje, hein? Quero ir lá, hein? Ah, pode ir. Se tu levar o cogumelo... A gente tá sem cogumelo aqui no bar, infelizmente. Nossa, não é o que parece. Parece que o cogumelo dá até pra fazer um chá. Eu não sou muito chegado a achar, não. Prefiro um sucozinho. Ah, é? Eu tenho sucozinho aqui, ó, de melão. Te amo, espanhola. Mãe, é? Você não se cansa, mulher. Já tem dois maridos e ainda fica dando em cima do Frávio, mãe. Queria ter dois maridos que eu tenho serve a porra nenhuma. Um e dois maridos velho... Marido velho, Michael, parede uma coisa que tu levar pra tua vida. Fala. Marido velho é igual story. Uma hora alguém arrasta pra cima. Ai, credo. Porra, que isso, na graça. Faz isso não, porra. Vacilo com o marido. Vacilo, porra. Vacilo deles comigo, porra. Brocha, 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 brocha. Frávio, fica sabendo que a sua chance de comer esse estrogonofe aqui já passou, viu? Eu não sou muito chegado a estrogonofe de linguiça, não, viu? Ah, por que não? Porque eu tô de dieta. Porque não experimentou, né? Boa tarde. Opa, tá melhor agora. Tudo bem? Eu tô procurando o Chewbacca Scoifera por aqui. Se não for também, não tem problema, não. Não tem problema, não posso te ligar pra outro lugar. Sabe o mesmo, Frávio? Tá assando, jurou, né? Com licença. Alelu, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Michael Marrone Jackson, sou eu, o proprietário do empreendimento Chewbacca Scoifera. Tudo bem? Tudo bom? Minha mãe? Oi, tudo bom? Alelu. Tudo bom, tudo bom? Eu sou a Graça, proprietária do estabelecimento Minha Própria Chewbacca. Tchau, tchau.